Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de um jogo novo, Sniper Ghost War. Não é tão novo assim não, acho que foi uns dias aí. Eu tô com ele baixado aqui, mas tava enrolando pra jogar. Mas a pegada é a seguinte, eu tô um pouco chocado, porque todo jogo que você coloca tá rolando música. Acontece nesse aqui, ó. Não, sério, ó. Vou calar minha boca, ó. Que decisão estranha de menu. Bom, vambora, vamos começar. Estamos abrindo o jogo, é o início pra vocês. Será que vai ter mais vídeos? Vai depender do feedback de vocês. Eu tava curioso pra ver esses jogos. Eu gosto muito desses joguinhos de Sniper, mas eu vou, pro seu honesto, eu nunca terminei nenhum desses Sniper, um, dois. Eu nunca terminei. Nunca, nunca, nunca me engatei muito nesses jogos, mas sempre foi muito claro. Agora começou a música, ó. Porra. Tô falando, leque. Cê é louco? Ajeitei o volume aqui. Vambora. Deixa eu dar uma olhada nas settings. Bullet Camera, yes. Bullet Camera Frankens. Alta. Toggle Sprint, sim. Toggle A, yes. Prefiro toggle. Toggle. Áudio tá ok. Legenda, sim. Vídeo tá ok. Nossa, agora é de médio. É isso. Controle, mouse, keyboard. Não, beleza. Cê quer salvar as alterações? Sim. Novo game. Vambora. Se você quiser mais, taca o dedo nesse like, deixe um comentário bem bacana. Então, ele tá em inglês, eu vou dar uma traduzida aqui simultânea. Ele falou que era de uma empresa e eles querendo contratar. Ele falou que estão cientes os nossos custos e que eles têm vários contratos pra gente executar. Que eles sabem do nosso preço e tal. Todos eles são na nova república da Sibéria. Sibéria foi uma parte da federação russa. Só que aí usou o grande estoque de recursos naturais pra impulsionar a economia russa. Mas a Sibéria não ganhou nada com esse relacionamento. De fato, eles foram usados. O movimento político foi estabelecido. As pessoas queriam uma Sibéria independente. Até mesmo o governador regional, Nergui Kurchatov, se uniu à onda, se unindo ao movimento e tentando cortar a Sibéria do Kremlin. A guerra da independência da Sibéria começou. Os exércitos russos conseguiram conter muitos Sibérios. E aí o Kurchatov virou o primeiro ministro da Sibéria. Governando com sua família e amigos da Sibéria. Mas, como muitos antes de Kurchatov e seus aliados, guardaram a sua recompensa. E aí deixou a galera da Sibéria na merda. Os policiais sobraram todo o dinheiro. Traído e irritado, a milícia formou uma parada chamada Siberian Wolves. Os lobos da Sibéria. E eles declararam uma guerra contra o governo. Um conflito interno, então. Eles atacaram os negócios de óleo. E a líder dessa galera, a Nasha Surikova... É a inimiga desse maluco. A nossa proposta cola com um requerimento. Você precisa de uma máscara de ultra tecnologia, que vai facilitar a comunicação entre a gente. E entre outros benefícios, vai ter melhorias de desempenho. Seu nome será Sikker. E o mano tá empolgado pra... Beleza, você tá pra entender. Sibéria e Rússia tretaram porque a Rússia sugava coisas da Sibéria. Sibéria brigou por independência, conseguiu. O governo da Sibéria traiu as pessoas e acumulou riquezas enquanto o povo tomou no cu... Esse é o resumo da história aí. Toda a origem. E a gente agora já tem o primeiro tutorial, que vale 5 mil moedinhas, zero tokens. E a gente tem que apertar espaço. E aí tem os detalhes, a gente apertar F. E aqui a gente pode escolher a dificuldade. Então a gente vai jogar na qualidade de sniper, que é como feita pro jogo ser jogado, né? Não é... Tá jogando um Souls-like. Olá, Sikker! Você deve ter recebido sua máscara. É um protótipo muito avançado, que melhora a sua capacidade em campo e sincroniza com seu equipamento. A máscara permite você fazer o upload de contratos depois de cada missão. Antes de te jogar na região da missão, a gente quer ter certeza da tecnologia que a gente te deu. Então por esse propósito, você vai ser levado pra uma região de treino e vai se esconder numa montanha. Você vai ter que fazer um monte de pequenas tarefas pra se familiarizar com a máscara e pra que nós possamos fazer os ajustes necessários. Não é fácil report? Como é que é report em português? Tipo assim, mano, fala com nós quando você terminar o Berego Neves aí. Foi o que o cara falou. Mano, eu tô muito bilingual, mano. Eu tô traduzendo-os. Tem um objeto de treino. Olha, o jogo é bonito, hein, mano? Pegue o rifle. Ih. Ah, tem um drone, miguiano. Prone. Ah tá, prone é segurar. Modo binóculo. Marquei. Beleza, então isso aqui é uma maneira de manter a distância deles. Pega o rifle. Beleza, 117, 117, vai ser mais uma. Como é que é o outro? Tá, ó. 100, 300, 200 é aquele invisível, certo? Então vai ser bem assim, ó. Segundo alvo, vamos lá. Eu já esqueci. Bullet drop tá aparecendo aqui como que funciona. O scope do nosso negócio, ele já mostra pra gente compensar o clima e a distância, né? Então a gente tem que calcular as duas coisas pra sniper direitinho. Pra conseguir um tiro preciso, o que você precisa é a distância. E a mira pela DRS Curve, pela curva. Beleza. Bom, então beleza. A gente tem 150 metros. Isso é mais ou menos aqui assim, ó. Eita! Ok. Como é que era mesmo o... Era T, né? Beleza, QE. Ah, olha que legal, velho. Então beleza, eu tenho um ajuste manual, ó. Então tá 270, eu posso meter aqui como? 280. E aí é só acertar, ó, o caimento da bala. Uh, ok, calma. Ok, 180, calma. Tenho que ver o caimento é por aqui, assim, ó. Ai, caraca. Tá, eu tô em 180, certo? Então ali, ó, o 180... Não, então não pode ser tão... Beleza, eu já entendi onde eu tô errando. Pera aí. Ai. Aqui. Ué, por que eu tô errando? Ah, tá. Beleza, hein. Entendi mais ou menos. Mas eu preciso treinar, preciso treinar. Caraca. Tenho que atirar em mais alvos. Vambora. Deixa eu deitar pra mina ficar o mais estável possível. Vamos fazer um teste aqui, ó. Esse... Não, pera aí. Deixa eu pegar aqui o binóculo, certo? Como eu queria... Ai, se eu não marcar esse cara aqui, eu não vou saber a distância dele, né? Como que faz? Ah, ok. Isso eu queria. Eu queria marcar eles com o binóculo. Beleza, o binóculo tem scroll do mouse. Show. Beleza, ó. Eu quero pegar... Mano, aquele lá longe, ó. Vamos ver se é aí. Tá a 380 metros, certo? Ah, eu posso dar um zoomzinho também com o meu próprio scope. Ok. 380. Vamos ver. Eu consigo 380, mano. Praticamente preciso... Não. 300. Eu consigo 300. 400. Então eu vou ter que mirar mais ou menos na altura do peito. O caimento tá bom. Ui, calma. 35. Calma. Mais pro peito ainda. Aqui, ó. Ok, ó. Tô errando o ângulo. Calma. Aqui, ó. Ai. Boa. Calma. Eu vou ter que aprender, mano. Vai ser difícil isso aqui. Deixa eu descer. Deixa eu colocar a câmera nesse canto. Acho que ela vai ficar melhor pra eu não atrapalhar, né? Vamos naquele ali, ó. 220 metros, certo? Então 220, mano. Tá muito preciso aqui, ó. E tem o ventinho batendo. Cadê o vento? É mais ou menos aqui, assim, ó. Boa. Os perto é um pouco mais fácil, entendeu? Não é tão difícil. Difícil são os longe, os em movimento e tal. Esse aqui, por exemplo. E esse aqui vai ser difícil. Então eu vou tentar nesse aqui. Ó, ele tá 220, mano. Então eu tô 220, ele tá 220 mais ou menos. Então assim, tá bem preciso, né? Ah, no peito, velho. Ok, calma. Tenho que me dar bem na altura da cabeça mesmo. Ai, garoto! Beleza, calma. Se eu tô 220 e ele tá mais perto, eu tenho que mirar um pouco abaixo dele. Ok. Esse aqui vai ser nice. 214. É, eu tenho que mirar mais ou menos aqui, assim, ó. Ah, mano. Tô quase pegando, velho. Ok, aí eu não marquei o vento. Aqui o vento. Beleza. Beleza, eu tenho muita coisa pra melhorar, mas a gente melhora enquanto a gente for jogando, entendeu? Balas especiais, né, aqui. Balas de luring. Balas de tagging. Turreta. Que da hora, velho. Tem bastante material na porra do jogo, né? Hold, nananã, pra abrir e selecionar. Remote Sniper Turret. Deve ser isso aqui, né? Pressione F pra posicionar. Ok, é aqui. Aperta T pro binócula e H pra fazer o mark. Cara, isso é legal pra cacete. E aí aperta o G. Pera. Eita! Tá, pega outra. Pega outra munição pra outros tipos de tutorial. Ok. Luring. Vamos ver a Luring Bullets. Beleza. Aí peguei o binóculo, coloquei, marquei e disparei. Por que será a Luring? Não sei. Nossa, explosiva, velho. Isso é louco. Mas será que eu acho que talvez eu não tenha concluído essa aqui, hein, manos? Deixa eu pegar essa torreta de volta aqui. Peguei. Aí eu vou vir aqui e vou pegar a munição explosiva. Como será que eu faço isso? Não sei. Ah, ok. Tinha que pegar outra. Tá, aí eu venho aqui e posiciono. Abro. Marquei um, dois. Ó. Marquei um. Marquei o outro. Beleza, é isso aí. Como que eu vou pra próxima? Eu queria já ir pra próxima. Tá, aí pego o tagging. Ok. Ah, tá. Tem tagging ali, ó. Aí, pum. Puxei aqui. Ah, olha ali, velho. Como será que eu faço isso? Ah, ok. Ah, ok. Com o Z eu troco a munição, ó. Troquei a munição. Nice. Ah, agora ok. Aí, ó. Sente. Aí eu tenho que mirar aqui no maluquinho, certo? Só que eu errei. Tô de parabéns. Saquei. Aí, ó. Eu consigo marcar. Ah, e aí eu consigo marcar eles. Aí agora eu posso só apertar G? Não. T. H. Ok. Aí vamos lá. Vamos pegar outra munição. Peraí. Sniper rifle looting. Looting bullet. Essa aqui eu acho que é uma de provocar, ó. Qual que é essa? Não parece que é essa que ele quer, não. Será que é a que é a tagging? Eita, marcou várias galeras ali, velho. Tá, mas não é essa. Eu precisaria pegar outra munição. Ah, olha aí, ó. É DARPA bullets. MP bullets. E aqui com essa arma eu tenho o explosivo. E eu tenho o armor piercing. Beleza. Aí, ó. O armor piercing ali, ó. Ah, garoto. Olha aí, ó. Cadê o armor piercing? Armor piercing. AP bullet. Aí ele vai trocar a munição. Ok. Isso é interessante. Estamos aprendendo aqui os comandos. É muito botão, velho. Peraí. Deixa eu marcar isso aqui porque eu não tô... 150 metros. Beleza. Beleza, mano. Já tenho mais ou menos noção de onde eles estão. Qual que é a posição desses caras aqui, velho. Da hora, mano. O jogo é bom, mano. Eu quero fazer missão, velho. 150 metros. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do... Ah, não. 100. 200. 100, então. Vamos deixar um caimentinho aqui, ó. Essa aqui é mais ou menos a direção. Ah, não. Vou tentar naquele mano ali, ó. Parvará mesmo. Tá, mas eu acho que eu devia ter tentado varar o negócio, né? Tentar varar esse negócio aqui, então, ó. Eita, mano. Calma aí. Ali, 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 ó. Vamos ver o saco de areia. Beleza. Entendi. Como que eu vou embora? Já entendi, gente. Já acabei. Como que eu... Ah, tá. Eu preciso trocar isso aqui. Vamos pegar o tiro de EMP. EMP bullet. É um tiro elétrico esse aqui. Quer ver, ó. Ali tem uma câmera. Tá vendo, ó? Eu errei pra cacete. Porque eu não calculei a distância. É isso, ó. Eu desativo as câmeras com esse negócio aqui, ó. Sentiu? Sentiu a pressão? Qual que é esse DARPA? O DARPA não apareceu nenhum pra mim, não. DARPA ali, ó. DARPA. Vamos ver o que o DARPA faz. Ah, esse aqui eu não preciso compensar nada. O DARPA é um balação reto, velho. O bagulho... Você não precisa calcular nada. É só atirar. Ele não... Ele não dá mudança. Caraca, mas esse aqui é muito quebrado, hein, mano? O que mais tem? O explosivo que eu não testei ainda, né? Explosivo. Explosivão. Vambora. Colocando. Esse aqui tem que calcular, hein? Espera aí, então. Deixa eu ver se eu consigo usar o negócio. Não, não consigo. Vamos aqui, ó. Ele deve estar na casa dos 150. Então eu vou jogar mais ou menos aqui, assim, ó. CELO! Beleza, peguei, ó. Peguei. Já peguei mais ou menos o esquema dado de posicionar. E te obedeu os... Cara, nice demais. Ok. Como que eu saio desse treino agora? Tá, não. Tenho que finalizar ele. O que mais? Eu já fiz explosivo, armor piercing, DARPA, EMP. Tag in load. Já fiz todos, gente. Como que eu vou embora agora, será? Eu quero ir embora! Achei. Tem um treino de tiro curto aqui. Aqui não tem segredo, né, mano? Bem, tipo assim. É que dependendo da situação, às vezes a gente vai ter situações a gente não vai ter como fugir, né? Putz, mas aí precisa... Ah, olha que zoado. Gadget não é. Podia ter um botão só pra granada, né? Putz, a granada funciona bem no jogo, hein, mano? Tem jogo que a granada funciona... Olha aqui, ó. Throwing knife. Velho, esse aqui é louco, hein? Só no furtivinho. Eita! Da hora. Tem a saidinha por aqui. Vambora. Beleza. Fizemos todos os treinamentos. Eu crio uma missão, jogo. Me dá uma missão, por favor. Criar uma missãozinha por mais básica. Aqui, ó. Aqui já começou as missões, ó. Tá, esse aqui é o Training Ground. Aqui tem o Time Mountains. Você clica nela e aqui tem um monte de contratos. Download Ivanovski Plans, né? Fazer o download dos planos do Ivanovski. Encontrar o Spy. Eliminar o Dmitry Ivanovski. Caralho, destruí todos os resultados. Roubar um exemplo do vírus. Interrogar oficiais. Mano, tem um monte de coisa pra fazer. E isso aí vai pagando a gente, certo? Esse que é o legal do jogo. A gente tem que fazer. Tem que fazer as missões, levantar dinheiro e melhorar nosso boneco. Tá aí nosso... Agora vai começar, mano. Finalmente, velho. Seeker. Olá, Seeker. Que é a gente? Então, nessa missão, nosso alvo é o Dmitry Ivanovski. Ele é um antigo líder das Forças Russas. Ele tem o nickname BIO Ivanovski. Durante a Segunda Guerra Mongólia, ele foi persistente em uso de armas biológicas. Ele é o primeiro primo do primeiro-ministro da Sibéria. Durante a Guerra da Sibéria, ele traiu os russos, pelo jeito, pra se unir ao primo. E aí o maluco deu pra ele a base militar soviética Altai-24, ultra avançada. Ele tá aí, é aí que ele se esconde. A nossa missão vem de um agente que tá plantado lá. Mas antes da nossa busca, né, ficar completamente no escuro. Ele fez testes em humanos das armas biológicas dele. Que maluco escroto. Ele entende que ele tem planos pra deixar a fronteira segura. Os planos estão num laptop militar. A gente tem que encontrar, hackear e obter esses planos. Certo? Esse é o nosso objetivo nessa missão. Os testes precisam ser destruídos. A gente tem que infiltrar o bunker principal e fazer o piloto de um vírus pro mainframe. A gente tem que encontrar o nosso informante. Porque a gente precisa saber se ele ainda tá vivo. E, sobretudo, a gente tem que encontrar o general Ivanovski. E recuperar qualquer teste do Berego Neves dele. Certo? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso negócio. O jogo é stealth, então a gente vai tentar jogar stealth. Mas vocês sabem que eu sou meio burro direto. Eu vou ser cagado aqui. Então eu espero que vocês já estejam preparados. E vambora. Vamos ver se agora o jogo começa. Porque o treino foi bem chato ali. Então, beleza. A gente vai ter que infiltrar na base do inimigo, né? Eles droparam minha arma por aqui. Beleza. Vambora. Área da missão. Aperte M pra ver o seu mapa. A gente tá aqui. Esse quadrado azul é o quê? Não sei. As missões vão embora. Beleza. Então, acorda aqui. Como faz? Ah, jump e climb. Então eu vou ter que correr. Beleza. Ok. Mandamos a escalada. Onde está minha arma? Minha arma deve estar por aqui, velho. Ah, que da hora. Minha máscara mostra lugares que eu posso potencialmente ter interesse em passar. Com left control. Ah, parece que o seu gadget realmente funciona. Ah, não entendi não. Será que é isso aqui? Tá, eu não entendi não. Na real. Ele põe umas marquinhas no negócio, mas não quer dizer que nada isso aqui, né? Pra mim. Tá, ele marcou um cabo ali. Mano, eu não tô entendendo nada. Será que é? Ah, será que é aqui, ó? Na minha máscara mesmo eu não vi nada não, mas tá ok. Mira aqui. Ok, ok. Tem toda uma mecânica de escalada aqui no jogo, hein, ó. Coloquei a mãozinha, saltei, ok. Vambora. Beleza, minha roupa é feita com microfibras inteligentes e tem uma habilidade de regeneração natural. Então tá tranquilo. Eu até tomo um daninho quando eu caio, mas eu me rilo, tá ligado? Então é isso que o jogo tá falando. Tipo assim, ó, pode pular, tá safe e o seu equipamento é bolado. Interrogate. They found your cargo. It is advisable to deal with them quietly. Loot? Como assim, loot? Olha, ele tinha dinheiro, granada, magic hit. Tá, ele tá falando pra eu usar um decoy. Porra, não entendi qual que foi o plano do jogo não, velho. Mandou eu jogar o decoy, mas não sei onde mandou eu jogar. Ah, a pedrinha fez barulho, né? Cara, não sei o que jogo que é que eu faço. Eu fiz barulho, velho. Lascou, mano. Parabéns, eu morri. Ok. Eu não sei o que eu vou fazer, velho. O jogo falou jogo decoy, eu joguei o decoy. Os caras me viram, eu não tô entendendo. E você viu que assim, velho, se eu não fizer o bagulho de stealth, lascou, mano. O jogo é difícil pra cacete, mano. Ó. Ah, ok. É ali que eu tenho que jogar a pedra, ó. Ah, boa, mano. Isso aí foi, aí foi nice. Tentar interrogar isso aqui. Ok, deu pra entender mais ou menos. Aí, ó. Perguntou onde é que tá os seus suprimentos. Vambora. Aqui, ó. Minha coisa tá aqui, ó. Minha sniper. Ah, garoto. Vambora. Estamos prontos. Agora estamos prontos. Deixa eu lootear essa galera aqui que eu matei, né? Tá, aqui tem meu weapon wheel. Minhas munições estão no Z. Ok, isso eu sei. Deixa eu ver que munições eu comecei. Peraí, ó. Eu tenho nenhuma munição, pelo jeito, né? Não. Só munição básica mesmo. Não, beleza. Ele tá mandando a gente dar um recon, mas a gente vai fazer exatamente isso, né? Porque, por favor, né, irmão? O jogo é dificinho mesmo. O jogo é dificil, né? O jogo é dificil. O jogo é dificil. Parece que eles estão guardando a estação de transformação em frente. Cuidem os hostiles antes de chegar lá. Você pode precisar de um card de sombra para acessar a estação. Eu vou procurar os oficores. Esse parece que um oficor. Seja ele quando você está terminado. Copia isso. Tem um médico. Tá, os caras têm várias funções diferentes. É isso que ele tá falando. A gente tá procurando o oficial que talvez tenha o keycard que a gente precisa, tá ligado? Tem uma galera aí, velho. Mas meu medo mesmo é o carro blindado ali, mano. Então, beleza. A gente tá aqui na posição, certo? Vamos já puxar aqui, ó, a sniper. E vamos pensar bem aqui o que a gente vai fazer. Fique de olho no ambiente e use o ambiente para ter vantagens. Você pode dar um upgrade na sua máscara para encontrar eles mais facilmente. Mas, por exemplo, tem umas paradinhas, tá? Ok. Aqui é o tanque. Tem um mano avançadão. Tem outro que tá parando para descansar ali. Cara, o que será aquilo ali, velho? Como será que eu... Aquilo ali é 57 caixas de fusíveis. Vamos ver. Hum, ok. Meu rifle é silenciado. Isso é interessante. Aí, beleza. Chamei um cara ali para longe, certo? Tá louco, moleque. Cravamos. Cravamos a primeira, velho. Finalmente o bagulho ficou louco. Vambora. Tem dois ali. Deixa eu mandar aqui meu super efeito master de novo. Tem umas paradinhas lá. Respira, respira, irmão. Calma. Certo. Eu vou tentar acabar com esses caras aqui da entrada primeiro. Tem um ali deitadinho. Tem aqueles ali, velho. Aquele ali tá a 108 metros, mano. Então eu vou dar aqui um toquinho. Estou a 100 metros. Tem que ser bem colado na cabeça dele, assim, ó. Ai, caralho. Esqueci do vento. Agora fui, moleque. Já dei a bala aqui. Tá louco. Que isso? Olha o pedaço da cabeça dele, velho. Ai, a grade bloqueou o tiro. Tira. Ou não. Olha esse tiro de ponta cabeça. Você tá maluco, mano? É só os balaços da cabeça, velho? Você tá louco? Ai, eles me viram. Eles me viram. Calma, eles têm noção de onde eu tô. Esse aqui tá a 63 metros. Tira isso aqui. Ai, errei. Calma. Foi aqui mais um. Calma. Beleza. Deu bom, deu bom. Foi na loucura, mas deu bom. Como que eu faço isso aqui, será? E, use. Eu ia pular e ia morrer. Eu sempre faço isso nos jogos. Pode lotear esse mano. Caraca, moleque. O topo da cabeça do maluco voando foi da hora. Você é louco. Vamos lá. Deixa eu lotear esse mano aqui também. Cara, porque ele não é só um jogo de sniper, né? Ele é um jogo de sniper futurista, né, mano? Isso é um elemento legal do jogo, velho. É legal a gente ter essas funções. Eu tenho as munições. É bem interessante, mano, a parada da máscara, né? A ideia do jogo aí realmente não é ser só mais um desses jogos de sniper, mano. Abrir. Tamo avançando. O objetivo tá aqui. Boa. Ah, eu desliguei a rede elétrica, é isso? Provavelmente, é. Foi o que eu fiz ali nos fuzis. Então agora eu posso pular aqui, né? Boa. Boa. Beleza, a gente tá fazendo o upload. Oxi. Caraca, 1% só do nível completo? É isso? A entrada do mapa foi só... Bom, tutorial foi a primeira vez que inimigos, né? Eu imagino que agora eu vou... Ah, ok. Eu posso gastar cash and tokens, equipamentos e upgrade na minha tab de loadout. Eu tenho um shopping. Antes de cada missão, eu posso visitar a parte de shopping lá e fazer upgrade do meu personagem. Ok. 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 Vou dar uma boa analisada no ambiente. Aquele cara ali que tá mais distante. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que, né, dar aquela marcada nos caras, mano. Ó, tem mais dois ali. Ainda bem que eu não acelerei o processo. Onde eles estão indo? Aqueles ali foram embora, certo? Esse aqui, ó, que tá pertinho aqui de mim, ó. Apaguei já. Boa. Receba. Só que eles vão voltar a cipar, hein, mano? Será que eu consigo pegar esse... Não, não. Beleza. Vamos esconder esse corpo aqui, hein, ó. Lutei, hein. Play. E aí a estratégia é o quê? Esconder ele, certo? Tom. Corpinho escondido. Vambora. Cara, ainda tem dois ali. Então, assim, a minha preocupação aqui é o quê? Eu mato um, o outro me vê. O que eu vou tentar fazer? Desliga esse bagulho. Desliga. Puta, eu queria tentar varar os dois numa bala só, velho. Mas pra ir pra varar os dois, eu vou precisar ir lá do outro lado. Vamos tentar, vai. Vamos na moralzinha aqui. Vou, por enquanto, até de escopeta. Será que eu consigo matar dois com um tiro só? Eu quero tentar, velho. Será? Será? O que é isso, meu garoto? O sítio colateral é nóis, é nóis, é nóis. Ok. Foi só funcionar direitinho que foi, velho. Dois numa balota. Deixa eu já levar o corpo aqui pra longe. Caraca, velho. O jogo é sanguinário, né, mano? Você é louco? Jogar essa bala aqui. Que aí não me descobrem, né, mano? Caraca, é legal o jogo, né, velho? Se a gente parar pra pensar que tem um monte de coisa pra fazer, por enquanto, começou legal. Não é tempo suficiente, obviamente, de dar um review. As mecânicas... A jogabilidade não é das mais gostosas, não. Já joguei jogos com jogabilidades mais gostosas. Mas, é da hora, velho. É da hora. A princípio, me empolga, mano. Só é o seguinte. Se eu apertar M aqui, vai aparecer o mapa. Eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui. Tem esses lugares aqui com as missões, ó. Que são os objetivos, né? Aqui a gente tem um Target Áurea, que é a região que tá o nosso alvo. É um baita mapa. Tem bastante coisa pra fazer. Mas, quem vai decidir se a gente vai fazer esse vídeo ou não são vocês. No próximo desse... Deixando o like, comentando se vocês querem mais ou não. Se tá bom. Conhecer o jogo tá bom. Era o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais uma... Mais uma vez, muito obrigado a vocês por acompanharem. Lembrando, tá tendo muitos joguinhos de tiro recentemente. Bastante Rainbow, bastante Tarkov. Então, queria agradecer a todo mundo pelos feedbacks. Vocês são incríveis. O canal está alcançando números muito legais. Eu tô bem empolgado. Mano, é nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.